É, meus amigos, hoje estamos aqui, finalmente, com a volta aí, né, da nossa queridíssima série Espada Xola. Então, mano, já deixa aquele like e se inscreve, porque hoje, meu parceirinho, nada mais, nada menos, o que a gente vai fazer, mano? A gente vai enfrentar aqui o nosso querido, ele mesmo, o brabo, o nosso querido Shanks, mano, com a própria espada dele, mano. Eu preciso conseguir derrotar ele com a Saber, né, velho, pra eu poder pegar uma masteria, né, mano? Preciso pegar a masteria aí, né, velho? Então, vamos ver se a gente consegue pegar. Eu só tenho um estilo de luta e vamos de dá-lhe, chama-no Breakdance. Ai, desvia, feed the molestia. Nossa senhora, por quê? Nossa, mano, ô Shanks, dá uma segurada aí, mano, por que faz isso comigo, cara? Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque se eu vacilar com ele, eu moro. Nossa, ele bate mesmo antes de, tipo assim, qualquer coisa, tá ligado? Vamos lá. Bico Dovski. Já desviei, rapaz. Aqui, aqui deu boa. Mano, se eu marco demais, se eu chego perto, ele me acerta, olha, vai jogar agora o ataquezinho dele. Errou! Vou ficar girando aqui, mano. Espero que você não me acerte. Errou! Ok. Tá, eu não posso chegar muito perto pra usar os ataques, não, mano. Ah, mas aí, aí, aí o jogo tá contribuindo pra ele. Ô, Brook Frotas! Já vou ativar ele do Breakdance. Cara, eu tô com medo. De deixar ele com... De matar ele. Com o estilo de luta, mano. Ó, dessa vez eu consegui usar o barragem direitinho, velho. Será que dá pra usar o Breakdance? Não, 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 não. Uh, uh. Agora é meu momento. Ha, moleque! Chama! Deixa eu ver como é de maestria. Caramba, mano. Pegamos 42 de maestria, velho. 42 de maestria. Mano, quase fiz a festa com o negócio, hein, mano. Bom, deixa eu ir ao que me interessa, né? Vou ter que voltar lá pra Ilha do Fogo e sofrer agora pra poder upar essa maestria, né, mano? Upar um pouquinho agora da Saber vai ser os... Os... Deixa eu ver, mano. Compensa mais eu ir pra Ilha do Meio e depois ir pra lá. Porque aqui não tem o... O trenozinho. Então, fazer o quê, né? Faz parte. Faz partezinho. Bom, já chama. Deixa eu pegar aqui o... O boltezinho. Próximo... Próximo... Ivral, trenozada. Ai, caramba! Chama, vambora. Cerela, meu filho. Cerela. Eu tenho que ir lá pro vulcão, mano. Longe de casa. Há mais de uma semana. Milhas e milhas instantes. Imagina aí. E essa música de fundo no One Piece, mano. Tá lá o... O Luffy. Pá. Com o chapéu de palha lá. Aí. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Quem já viu essa música numa propaganda de um piriquito, mano? Né? Quero ver. Quero ver. Quem é Olde? Vou até... Quero só ver, mano. Só ver. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Tá, pronto. Parei, parei, parei. Desculpa, desculpa. Me empolguei. Foi uma empolgação rapidinha, rapaziada. Mas tá tudo certo. Já tô chegando aqui no vulcão. E, mano, a sabre... Ela é muito forte. Eu não sei porque eu tô falando sabre. Você tá escrito sabre. Mas ela é muito forte. E ainda tem como a gente pegar o V2 dela, né, mano? O V2. Será que o... O comandante tá lá? Não, a gente não consegue. Compensa só derrotar se tiver missão, família. Sem missão eu não vou, não. Ó, esse daqui, ó. Chama. Ó, ela ataca rapidinho. Isso é da hora. Ela ataca bem rapidinho. Já, já, a gente já vai ter a primeira habilidade que eu acho que é igual aquela que ele joga, tá ligado? Tem a V2, mas pra V2, mano, a gente vai ter que fazer um bem bolê aí. Vamos lá, ó. Ah, não. Eu acho que é a... Ah, é. O X é a que ele joga lá. Mas essa daqui já tá top, mano. Já dá um danão, ó. Já tira bastante da vida. E ela tá... Mano, eu acho ela bem bonita. Com esses detalhes em vermelho. Eu acho que ela, tipo assim, mano, é show demais, velho. Show demais. Eu, particularmente, eu gosto. Ó. Não, mano. Coisa linda, coisa linda. Ó, agora os caras que resolveu tudo no... Não, não, pera. Eu não vou falar. Que daí eu zico o negócio. Isso não é bom acontecer, não, viu, galera. Vou zicar o negocinho, mano. Ah, cadê onde tá o outro, mano? Será que alguém... Ah, ele tá aqui, ó. Às vezes veio alguém pra cá porque eu vi que tinha um meio torto, né? Bom, agora... Agora esquece esse estilo de luta, tá ligado? Porque, mano... O nosso foco agora é... O pá bichona aqui, mano. E assim... É... Vai ser meio difícil. Agora, tudo que eu vou fazer, mano, vai ser meio difícil. Nada vai ser meio fácil. Até porque não tem como ser meio difícil. É difícil, é fácil, né? Mas, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é que agora tudo vai ser mais complicado. Porque os chips P dos bichão aqui é mais fraco, tá ligado? Então, né, mano... Fazer o quê? Fazer o quê? Faz parte. Deixa eu já pegar outra missão. Que aí é bala. Mas, mano... É outros 500. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso miar geral aqui, né? Ó, já veio até o meninão aqui. Já vou dar dois bicudão nele pra igualar a vida. Eu continuo na tática do estilo de luta que tava dando certo. Ó, vamos ver se pega em todos. Pega em todos. Caramba, mano! Só pancadão, velho. Deixa eu dar um hitão aqui neles. Vamos lá. Ó, derrotei um. Derrota todos. Pronto. Ah, não. Assim, assim, upa fácil. Assim, upa fofo. Meu amigo, assim, assim é coisa linda. Nossa senhora. Parece até cena de filme, mano. E eu tenho que usar, mano. Eu não posso ficar segurando porque, tipo assim, eu tenho que também contar certinho. Pera aí. Deixa eu ver o que eu posso upar aqui. Vou upar a espada. Vou upar a espada. Ó, já dá pra chamar no break dance de novo. É, agora aqui... Já não dá mais pra usar o estilo de luta de novo. Mas, ó, mano. 78. Não, tô upando rapidinho, velho. O problema maior é quando tá lá no 300 aqui. Pra pegar mais 300, 400, mano. É um rolê, hein? E olha... O que eu vou ter que pegar, mano. Porque aqui a gente pega mais dois estilos de luta. Mas também eu posso upar esses estilos de luta no futuro. É que lá no próximo mundo, a gente pega o Dragon Tail, né? Que é o estilo de luta do Sabo. Mas eu também posso pensar da seguinte forma. Eu só vou precisar upar ele V2 no futuro. Mas mesmo assim eu preciso pegar de 300 de maestria nele pra eu conseguir pegar o Super 1, né, mano? Então, assim... Vamos ver, vamos ver. Ainda não consigo definir exatamente qual vai ser a minha decisão. Mas eu acho que eu vou upar todas elas 400 primeiro. Eu não vou ficar trocando, não, mano. Vou ser firme e forte agora. Vou ser um cara de extrema coragem e persistência. Qualquer coisa a gente deixa no AF-Cation, né, mano? A AF-Cation e Fimi a gente deixa no AF-K e bola. Ou só na Sabrizada. É, mano. Aqui realmente é tenso. É tenso, pá. Não tem jeito. Tanto que, tipo assim, né... Né? 85 de maestria ainda e a gente tá aqui na luta, meu crê. Se a gente tivesse ali, tivesse um boyzinho, tá ligado? Um negocinho diferente. Isso que é só... Mano, no último mundo, só pra vocês terem uma base, a gente consegue pegar 118 de maestria com um boss, mano. Coisa de louco. Mas é que como a gente tá aqui, pequenininho, né, mano? A gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar grande. Pensar no peixe grande. Tá achando que eu vou ramelar pra vocês? Vou nada. Vou nada. Deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu salvar o spawn point. Mas o spawn point não tá salvado aqui. O spawn point cria. Vou aumentar... Ah, eu devia ter upado a minha vida, mano. Não ter upado... Enfim, agora já foi. Mas, ó. 88. Se mais ou menos... É, tô ganhando mais ou menos um por coisa. Isso por que ainda, rapaziada? Eu tô com o dobro de maestria, tá? Eu tô com o dobro de maestria. Vamos lá. Tentar dar um Bikudovski aqui. O ruim é que esse só pega em um, né, mano? Mas tá mech. Tá mechzinho, ó. Cara, eu particularmente... Eu gostei da sabre. Eu achei ela muito top. Eu achei ela uma fruta... Uma fruta... Já tô até pensando em outra coisa, mano. Ela é uma espada muito braba. Além dela ser a espada do Shanks, né, mano? Eu ainda não vi muito o poder dela. Mas, tipo assim, se no... No Bloxfit aqui ela já é braba, eu fico pensando no anime, mano. No anime porque... Nossa senhora. É... Coisa de maluco, velho. Coisa de maluco. O Shanks é zica. Não tem nem o que... O que falar, mano. O cara é brabo. O cara é brabo. Os caras, tipo assim, tem medo. Mano, só a presença dele já derruba meio mundo, tá ligado? O cara aí é zica. Mas tem como a gente fazer uma coisinha pra melhorar o rolê aqui. E eu vou fazer isso no próximo episódio. Então, família. Deixa aquele like. Não se esqueça de escrever que é muito importante. Tamo junto. E até a próxima. Tchau!